Em Mateus capítulo 2, temos estes assuntos. Os magos do Oriente se dirigem ao local do nascimento de Cristo, guiados por uma estrela, a fim de adorá-lo e lhe oferecerem presentes. José foge para o Egito com Maria e com o bebê Jesus. Herodes ordena a morte das crianças e, posteriormente, ele próprio acaba morrendo. E Cristo volta para a Galiléia e habita em Nazaré. Eu queria chamar a sua atenção para algumas informações interessantes e importantes da leitura de hoje, Mateus capítulo 2. Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia. Belém significa casa do pão. Esse lugar, em sua rica fecundidade, era símbolo da abundância espiritual que deveria ser assegurada ao mundo por aquele que é o pão da vida. De fato, amigos, a vinda de Cristo trouxe riqueza inesgotável para cada um de nós. A vinda de Cristo marcou um momento importante da existência humana. Agora, quem eram os magos que visitaram Jesus? Eles não eram magos no sentido que a palavra mago tem hoje. Eles eram pessoas de nascimento nobre. Eles eram pessoas educadas, pessoas ricas e pessoas influentes. Eram filósofos. Eram conselheiros reais. Vindo de regiões distantes do norte da Arábia, da Síria ou da Mesopotâmia. Muito provavelmente, viajaram um pouco mais de 650 quilômetros até chegar ao lar do menino Jesus. Isso significa que eles poderiam ter viajado por volta de três semanas de uma jornada ininterrupta em montaria. Além do mais, esses sábios e filósofos estudavam as escrituras hebraicas. E ali encontraram a verdade. Encontraram as profecias messiânicas. É provável que, pelo estudo do livro de Daniel, esses magos, esses sábios, tenham chegado à conclusão de que a vinda do Messias estava próxima. Isso nos diz o seguinte. Qualquer pessoa sincera pode encontrar a verdade. Esse comportamento contrasta com o comportamento de Herodes, que quando descobre a verdade, o que ele faz? Ele decide confrontá-la. Os magos encontraram a verdade e decidiram aceitá-la e segui-la. E você, amigo e amiga, qual tem sido a sua postura em relação à verdade? Que o Senhor abençoe você no dia de hoje.